E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, qualquer novidade aqui tem, cenário novo, figurino novo, notícias novas, só o apresentador e vocês que continuamos os mesmos. Então vamos lá, quais são as novidades? Tartaruga Ninja, nova série, traz uma primeira intro O'Neill negra, Missão Impossível, tem o seu primeiro tease, Vingadores, o novo escudo do Capitão América foi revelado, lá vem os pais, novo filme da Netflix, traz Adam Sandler vs. Chris Rock, diretor fala sobre tempestade em Pantera Negra, e de volta para o futuro vai virar mangá, quer saber tudo isso? Like aqui embaixo, se não for inscrito no canal, você já se inscreve, clica naquele sininho que vai te informar toda vez que tiver vídeo novo, e faz o seguinte, comenta, porque o seu comentário pode virar prêmios aqui no Orbit da Geek. Agora, recadinho e a gente já volta com todas essas notícias e muito mais. Esse programa tem o apoio de Geek, Arte e Sua Nerdice estampada aqui. Dona Esperta, Esperteza e Nerdice andam juntos. E MS Geek, o mundo geek e nerd pertinho de você. Avenida Dom Helder Câmara, 126D, Paulista, Pernambuco. O criador do mangá One Punch Man, o Yusuke Murata, irá levar a trilogia clássica de De Volta para o Futuro à mídia oriental. O mangá vai contar histórias inéditas, mostrando que as viagens no passado e futuro não pararam por ali. Os mangás terão supervisão do roteirista do filme original. E o primeiro volume sairá em 20 de abril de 2018, daqui a pouquinho. Então tá pronto pra voltar a pegar carona no DeLorean? Então, espera o mangá. Eu tô louco pra ler isso. Tô louco mesmo, que eu adorava aquele filme, cara. Muito, muito mesmo. Pantera Negra, o diretor do filme Ryan Coogley, fala sobre a tempestade, pelo motivo de agora poder usar a mutante, depois que a Disney comprou a Fox. Ele disse o seguinte, para ser honesto com vocês, não faço a menor ideia sobre essa compra. Fui informado logo no momento em que o filme estava sendo finalizado. Então, eu acho... Peraí. Olha, se é algo que pode ser interessante futuramente, penso que esse personagem não estaria em melhores mãos do que nas de Kevin Feige. Posso dizer isso. Foi isso que ele disse, tá? Se são palavras dele, não minha. Mas eu acho que ela deveria entrar sim. E agora que pode usar, usa, cara. Faz proveito disso. Na nova comédia da Netflix, lá vem os pais, Adam Sandler e Chris Rock, são os pais da noiva e do noivo, respectivamente, em um casamento. O problema é que os dois são completos opostos e absolutamente não se suportam. Quer ver isso? Olha o trailer. Eu adoro esse trailer. O que é isso? Deixa eu botar ele para você. O melhor? Sim. Ok, vamos botar ele. Vingadores Guerra Infinita estreia nos cinemas brasileiros em 28 de abril de 2018. E os novos brinquedinhos já foram lançados. Agora você pode ver o novo escudo do Capitão América, que deixou o clássico para trás no último filme. Ainda nessa coleção de brinquedos, cada personagem comprado recebe uma parte do Thanos para você juntar e montar o seu próprio vilão. Eu quero. Agora eu criei o Thanos já completo, cara. Já completo. E a manopla dele já vem completinha também. Ah, tá lindo. Tipo de estranho, né? Missão Impossível. O pessoal fala lá no meu e-mail. Corre que tem um tease de Missão Impossível. Aí eu vou olhar, né? Essa ainda é tão curta que, poxa, só enquanto eu falo isso, dá para ver uma mais três vezes o negócio passando aqui. O filme chega dia 27 de julho de 2018 e vai abrir portas. Para quem? Não sei. Tá abrindo portas aqui, ó. Tartarugas Ninja. Nickelode anunciou a nova série intitulada Rise of the Mutants Ninja Turtle. O visual da tartarugas estão muito diferentes, cara. Muito diferentemente. Tá vendo aqui, ó? E terá uma empelonil afro-americana. Eu gostei. Eu gostei dessa empelonil. Eu gostei, gostei. Gostei demais. Eu não vou nem dizer o quanto eu gostei, porque você já deve ter percebido. A série ainda não possui uma data de estreia. Agora é só você esperar, porque quando sair, o Orbita Geek vai te informar com toda certeza. Continua assistindo, continua aí dando like, compartilhando e participando do Orbita Geek, principalmente do nosso comentário premiado. Seja bem-vindo à nova fase.